Só você pra dar a minha vida a direção O tom, a cor me fez voltar a ver A luz, estrela no deserto a me guiar Farol no mar da incerteza Um dia um adeus, eu indo embora Quanta loucura, por tão pouca aventura Agora entendo que andei perdido O que é que eu faço pra você me perdoar? Que bom seria se eu pudesse te abraçar Beijar, sentir como a primeira vez Te dá o carinho que você merece ter Eu sei te amar como ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Te amou Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Como eu Como eu Como eu Ninguém mais te amou Também mais me de